Estamos aqui no Walt Disney World Resort na Flórida, com o Mickey e a Minnie. Nós adoramos visitar o Walt Disney World Resort, porque aqui tem muitas coisas para fazer. Certo, crianças? É muito legal! Eu adoro! Esse é o primeiro parque temático da Disney, o Magic Kingdom. Mas tem tantas outras coisas para fazer no Walt Disney World Resort, inclusive lugares incríveis para você se hospedar. O Walt Disney World Resort tem 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, 5 campos de golfe, um complexo de compras, restaurantes e entretenimento e mais de 20 resorts temáticos. Com tantas opções, tem sempre uma adequada ao tamanho e orçamento de cada família. De resorts econômicos, que oferecem muita diversão a preços baixos, a resorts de luxo, que contam com muitas das conveniências de uma casa. O nosso favorito é o Disney's Art of Animation. Ele é o mais recente hotel da categoria econômica a ser inaugurado. Foi todo decorado com cenas dos clássicos da Disney e possui a maior piscina de todo o complexo Walt Disney World Resort. Outro hotel do Disney Resort que adoramos é o Disney's Animal Kingdom Lodge. Nós acordamos de manhã, olhamos para fora do quarto e nos sentimos no meio de uma savana africana. Se você busca algo especial, o Disney's Grand Floridian Resort & Spa é um elegante resort de luxo com acesso fácil para o parque Magic Kingdom, graças ao serviço de monorail da Disney. Para um tipo de experiência totalmente diferente, a camp divirta-se no Disney's Fort Wilderness Resort & Campground. Você pode ficar numa cabana ou até mesmo trazer a sua própria barraca. Escolhendo um hotel do Walt Disney World Resort, você vai garantir uma experiência inesquecível para a sua família. Férias na Disney significam memórias familiares que duram para sempre. Vamos, gente!